Música Em 13 de dezembro é comemorado o Dia do Marinheiro no Brasil. A cerimônia de comemoração foi realizada no Grupamento de Fusneiros Navais de Brasília e contou com a participação do Ministro da Defesa, Raul Jugman, dentre outras autoridades. Durante o evento, 188 personalidades e 4 instituições receberam a medalha Mérito Tamandaré, que é destinada a graciar as autoridades, instituições e personalidades civis e militares que tenham prestado relevantes serviços na divulgação ou no fortalecimento das tradições da Marinha do Brasil. O Ministro da Defesa ressaltou a importância da data e da entrega da medalha. É uma medalha que simboliza o reconhecimento da Marinha para aqueles que contribuíram com a Marinha Brasileira, as Forças Armadas e o Brasil. E é também uma medalha muito importante por trazer o nome do Patrono da Marinha no Dia do Marinheiro. O Comandante da Marinha, Almirante Eduardo Bacelar Leal Ferreira, citou o exemplo do Almirante Joaquim Marques Lisboa, o Marquês de Tamandaré. O Dia do Marinheiro celebra o aniversário de Tamandaré, o nosso grande herói, um brasileiro que fez muito da construção do Brasil e que é um exemplo de todos os seus valores para nós, marinheiros de hoje. Ele era uma pessoa muito humana, uma coragem física e moral muito grande, uma competência profissional enorme e um comprometimento com a Marinha e com o Brasil também realmente insuperáveis. Esse conjunto fizeram dele o mito Tamandaré, a grande história que representa para nós Tamandaré. E hoje nós celebramos a data do aniversário dele e consideramos o Dia do Marinheiro, por tudo que ele representa. Dentre os homenageados estavam diversos militares da Marinha, Exército e Aeronáutica, além de autoridades civis e personalidades como o apresentador de TV Luciano Huck, que relatou a admiração que sente pela Marinha do Brasil. Essa medalha, esse reconhecimento é super importante, tem uma admiração enorme pela Marinha do Brasil, já fizemos coisas muito relevantes juntos e eu acho que essa medalha vem muito pela visita que a gente fez junto, que eu fiz na Fragata Liberal ano passado, na missão de paz da ONU no litoral do Líbano, onde a Marinha Brasileira tem um papel super importante ali. O maior navio que tem ali é o nosso. A Música A Música Obrigado.